Olá, e começa agora mais um programa Arte Brasil com muita criatividade para todos vocês que estão em casa. Você já sabe, né? Nosso programa de segunda a sexta-feira, às quatro e meia da tarde, aqui no Canal Rural. Sempre eu conto com a sua companhia, com a sua audiência. Cada vez que você sintoniza o Canal Rural, você abre as portas da sua casa para a gente entrar e levar muita alegria e muita criatividade, viu? Hoje no nosso programa, nós vamos ter o quadro de dicas de jardinagem. Você vai aprender quais cuidados básicos devemos ter com as plantas nessa época do inverno. É verdade, quando cai a temperatura, as plantas, elas requerem alguns cuidados específicos e todos esses cuidados nós vamos aprender no nosso quadro de hoje, tá certo? E hoje também, claro, que tem artesanato, né? Você vai aprender um lindo cesto com a técnica do enroladinho. O que será essa técnica, hein? Quem vai explicar pra gente é a Carmen. Tudo bem, Carmen? Tudo, Rogério. Do crochê endurecido para enroladinho, agora? Agora a gente só vai enrolar. É uma técnica fácil, cria peças versáteis, principalmente pra quem ainda não tem habilidade com crochê. Isso, aí é super fácil, porque é só enrolar e criar, né? Vai enrolando e vai fazendo vaso, cesta, lustre. É, esse cesto aqui, você pode colocar no canto da sua casa, numa mesa de centro, né? Vai ficar lindo. Pode até ser um vaso, de repente, você colocar uma flor aí dentro. Uma flor. Aqui na lateral, nós temos outras ideias do que você pode criar com essa técnica. Inclusive, até revestir peças que você já tem em casa. Pode pegar um vidro, revestir, ou até uma outra peça que você tenha, né? Porque vai dar um toque especial, vai ficar bonito. É verdade. Olha esses vasos aí, ó, com acabamento com trança. Esse aí é de vidro. Olha isso. Esse é um vaso que eu fiz, que você pode até colocar flores natural dentro dele. Esse já é um pote de vidro. É, o natural é esse aí, que eu falei, que dá até pra botar flor natural dentro, se quiser. Que legal, hein, Carmen? E é fácil mesmo de fazer? Super fácil. O que que eu preciso, então, fazer? Utilizando o barbante aí? Tá, você só vai precisar do barbante, né? Tá. O endurece e a resina impermeabilizante, que a gente vai impermeabilizar por dentro. Tá. Pra poder botar flor natural, se caso queira. Ok. Tá bom? Por onde a gente começa, então? Então, vamos lá. A gente vai começar assim, ó, Rogério. Eu vou pegar o endurece. Aí, eu vou pegar uma bacia, que eu já tenho aqui, já passei uma boa quantidade, mas eu vou ensinar como é que a gente passa. Olha, parece um espaguete, né? É, o espaguete. Então, você vai pegar o barbante, né, assim, uma bacia como essa, né? Tá. Você vai pegar o endurece, vai passar na mão assim, ó. E vai passando e colocando aqui, ó. É muito fácil, ó, Rogério. Tá vendo? Eu vou passando, ó, e vou preenchendo a minha bacia toda com o barbante passado e endurece já, ó. Ó. É muito fácil. E a quantidade que você passa? Então, agora, essa quantidade, assim, nunca dá pra gente saber, porque a gente vai enrolando conforme a nossa necessidade, né? Certo. Então, qual que é a dica? Você vai fazer uma quantidade boa aqui, certo? E vai começar a enrolar. Acabou o barbante? Aí é só você dar um nozinho no fio que ficou e começa a enrolar de novo. Certo. E vai enrolando o barbante. Vai montando aqui todo esse espaguete, parece mesmo... Eu adoro espaguete com molho ao pomodoro, hein? É bom demais, né? Aí você terminou isso aqui, você corta. Certo. Da mesma forma, acabou o barbante daqui que você tá enrolando, você pega esse, emenda aqui e continua passando. Continua passando. Até terminar o enroladinho que você quer, certo? Certo. Então, pra fazer essa luminária aí, Rogério, é necessário que a gente tenha... Na verdade, é um cesto, né? Mas pode fazer uma luminária? Eu falei luminária, porque dá. Mas pode fazer também. Pode, é, eu vou dar uma dica da luminária. Então, pode fazer uma luminária também, mas é um vaso. Então, pra fazer esse vaso, é necessário você ter uma bola. Que bola que é? Essa bola é aquela de praia. Ah, aquela de praia. Olha só. Aí, tá vendo? Essa bola é boa, né? Porque você... É legal. Dá um chutezinho, ela já vai parar do outro lado. Ela voa essa bola. Bem longe, ela é leve. Essa bola também parece de um... Se fosse um pouquinho maior, parecia de um rapaz de um seriado aí, né? De cama, não parecia? Então, aí você vai revestir ela com uma sacola assim, certo? Maurício não sabe quem é? Você não sabe quem é, Maurício. Como? Eu quero pegar o meu vaso e impermeabilizar ele pra mim poder colocar alguma flor natural lá. Então, o que que eu vou fazer? Além dessa cola, eu vou pegar o TNT. Tá. Você sempre pega um pedaço que você vê que vai dar, porque não precisa cortar no formato, certo? E isso aqui eu sempre deixo, porque se eu quero reaproveitar a minha mola, eu tiro o pininho. Que é o pininho. É. Aí, se eu não quiser reaproveitar que ela é baratinha, é só furar depois. Certo. Tá? Então, ó. Vai ficar assim. Aí, eu venho pra cá. E aqui. Aí, dou um nozinho. Nessa ponta. Tá. A gente dá um nó. Bem levezinha essa bola, né? Ah, leve. Deu um nozinho. Aí, eu junto a outra ponta. Certo. Com essa e dou outro nó. Tá. Ó, também não precisa se preocupar com o formato, porque depois a gente vai enrolando e vai ajeitando todas essas pontas aqui, ó. Certo. Conforme eu vou enrolando. E aí, vamos enrolar? Vamos. Vamos fazer hora? Vamos. Então, agora é só eu pegar aqui, ó, eu seguro essa ponta aqui. Tá. Ó, vendo? E vou enrolando, ó, de um lado. Aí, eu já dobro essa aqui, ó, que já vem com o barbante, vai dobrando, ó. Não tem segredo, Rogério. Certo. Ó, já pega essa aqui. Só fazendo toda a volta. Só fazendo toda a volta, ó. Primeiro, pra fixar bem todas as pontas do TNT, ó. É o que eu tô fazendo, ó. Tá vendo, ó? Essa ponta tá solta. Aí, eu venho com o barbante pra segurar ela, ó. Certo. Então, é assim. Eu vou enrolar da maneira que eu achar que eu quero o meu enroladinho. Bem aleatório. É. Ou bem, deixar bem vazado, bem fechadinho, né? Aí, ó. Não tem segredo nenhum. Certo. E é muito gostoso de trabalhar com isso aqui, porque se a pessoa quiser, pode colocar colorido também, misturar várias cores, né? Ah, verdade. Fica bonito. Tem barbantes mesclados também hoje em dia? Tem os mesclados, é. Mas pode misturar, sim. Fazer, por exemplo, duas bacias dessa daqui. Um cru, um marrom, laranja, vermelho, né? Fica bonito também. Você vai enrolando aí só até que ele fique totalmente fechado, né? Fechado, é. Então, aí eu vou deixar enroladinho assim, da maneira que eu quero. Pode enrolando. Pode enrolar. Pode enrolar. Vamos fazer horas. Vai enrolando. Vai enrolando aí. Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês o curso que a Carmen tem de crochê endurecido. Você pode aprender essa técnica e muito mais, viu, gente? Olha, é uma técnica incrível. Esse DVD, que é o volume 2, olha, com esse DVD, você irá aprender 6 aulas, viu? É incrível mesmo. É o novo curso da Carmen Freire. E nós temos aqui o kit pra você fazer trabalhos endurecidos. Esse kit é composto por 3 DVDs da Carmen, certo? São 3 DVDs de crochê endurecido da Carmen Freire. Esse aí, olha só, é o primeiro DVD com outras 7 aulas e tem também o especial Natal. Já há tempo aí pra você produzir peças pra este Natal, viu? O ano passa tão rápido, logo mais o Natal já está aí. Então, tá na hora de você já começar a produzir as suas peças pra vender e ganhar um belo dinheirinho, viu? Então, aproveite então pra comprar esse kit de hoje, da vitrine, são esses 3 DVDs, mais 3 potes da resina endurece, que você só encontra na vitrine do artesanato. São 3 potes dessa resina, certo? E ligando agora, você ainda vai receber a cesta de pão, certo? Porque a Carmen fez essa cesta de pão, ficou super bonita. E mais um pote de endurece, mas dá pra fazer muito enroladinho. Vai, vai fazer muito, muito crochê também, né? Nossa! Você viu, Rosério, que aí tá dando também o DVD de Natal, Natal já vai chegar, gente. É, exatamente. Já tem que se preparar, né? É verdade. Então, aproveite pra você ligar agora no 011-3382-2000. No fim, você vai receber 4 potes de endurece, dá pra fazer muito crochê endurecido ou enroladinho. É só ligar agora e fazer o seu pedido. Deixa eu ver. Nossa, mas você é rápido. É, já enrolei esse kit todinho, né? Você enrola rápido assim? Enrola. Aí a gente enrola bem rapidinho. Ô, Carmen, eu tô achando que você tá me enrolando, isso daqui você já trouxe adiantado. Ah, Rosério. Você não vai me enrolar, não. Deixa secar. É o passo, gente. A gente tem que trazer o passo a passo, né? Então, daqui a pouquinho... Pra dar tempo, dar todas as dicas. Claro. Então, daqui a pouquinho a gente continua. Então, é aqui que a gente vai deixar secar. Eu quero saber quanto tempo você deixou secando, tá? Tá bom. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com mais Arte Brasil. Ok. Ok. Já estamos de volta com Arte Brasil. Agora eu quero falar com você, internauta, que está aí na internet navegando. Aproveite pra curtir a nossa página do Facebook, viu? Nós sempre estamos lançando muitas novidades lá. E você pode concorrer a camisetas do programa, a caneca, sacolas e muito mais. Então, não deixe de curtir a nossa página no Facebook, a página do Programa Arte Brasil. E uma novidade também é que nós estamos sempre atualizando a página do YouTube, com vídeos inéditos pra você. Vocês podem acessar o YouTube do Programa Arte Brasil, é P-Arte Brasil. E claro que eu quero falar do nosso site, né? O novo site com layout repaginado, muito moderno e fácil pra você navegar. www.programaartebrasil.com.br Bom, já que eu estou falando tudo de internet, vou falar que eu também estou no Twitter, viu, gente? Pode me adicionar lá no arroba rogerioch, ok? Hoje a Carmen Freire está aqui com a gente enrolando. Só enrolando, hein, Carmen? E só pra enrolar. Então, eu vou deixar secar, né, Rogério, no sol. Peraí, peraí, Carmen. É a técnica do enroladinho, né? Do enroladinho. Nós estamos mostrando aqui, porque muita gente ligou a TV agora. Chegou de casa do trabalho agora, ligou a TV aqui no Canal Rural. Então, vocês estão acompanhando aqui este trabalho da Carmen, que é o sexto de enroladinho. Então, minha visão também é que a audiência está subindo. Então, tem que falar bem, entendeu, Carmen? Então, eu fiz o enroladinho, né? No bloco anterior, você foi enrolando. Foi enrolando na bola. E aí, agora eu vou deixar secar, né? Ela vai ficar no sol, vai secar, certo? E eu vou fazer agora o suporte dela, pra ela poder ficar de pé, né? Paradinha, porque é uma bola. Olha lá, já estamos mostrando esse pezinho aí. Esse pezinho aí. Então, eu faço nessa bacia aqui, que já tem as medidas direitinhas. Essa bacia vai te servir como molde. Isso. Não é? Agora, é assim, Rogério. Também a pessoa, não tendo a bacia nessa medida, né? Pode pegar qualquer bacia que tiver em casa, que dá pra fazer. Certo. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó. O molde do pezinho, eu vou fazer nessa parte menor aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Também é só enrolar, ó. Eu vou enrolar, enrolar assim, tá? Várias voltas. Ó, não tem segredo isso, né, Rogério? Não. E fica uma peça linda, né? E eu tenho certeza que a nossa amiga lá vai fazer cada uma linda, colorida. A Dona Ivete, que foi lá no meu estante, mandou beijo pra você. Lá do Tremembé. Ela foi aonde? Lá no Shopping B? No Shopping B, é. Você tá todo dia lá, Carmen? Eu fico mais o sábado e domingo, né, Rogério, lá. E ela foi lá, e a Marli também foi, e vai muitas lá. Ivete, Marli, ó, um beijo pra você. Marli fica lá no sítio dela só te assistir. Ah, é? Obrigado, Marli. Então, fez isso. Tá. Deixou secar. Quando ele secar, ele vai ficar assim. Tá. Olha aí, Rogério. Olha aqui, hein. Tá vendo? Vai ficar assim. Então, aí a gente vai tirar daqui, certo? Esse não secou ainda, mas aí faz de conta que tava seco. Aí eu tiro. Pra fazer, esse é a parte de baixo, que é o suporte do nosso vaso. Certo. Pra fazer a parte maior, eu vou revestir essa cesta toda, menos o fundo. Ó. Vou fazer isso. Ó. Muito fácil, né, Rogério? É fácil demais. É. E o bom que todo mundo em casa pode ajudar. Vai complementar a renda. Isso. E pode fazer o vaso no tamanho que quer, porque pode fazer com a bola grande, com a bola pequena, né? Verdade. Ó. Então, eu só vou enrolando tudo. O importante, que é legal, essa aqui, que é a base que vai ficar retinho, ó. Pra ficar o nível certinho, eu encosto bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá, na borda aí. Bem nessa bordinha aqui, tá vendo, ó? Certo. Eu deixo essa sempre bem retinha aqui, como eu fiz com a parte de baixo, que eu encostei aqui, ó. Ah, assim ele vai ficar. Porque do jeito que você deixar, vai ficar. Ele vai ficar. Então, pra ficar certinho, tem que sempre deixar assim. Tá. Tá vendo? Aqui é o da boca e aqui é da parte de baixo. E aí, depois que eu fiz isso tudo na volta toda, aí eu posso enrolar da maneira que eu achar melhor, ó. Enrolou? Pôs pra secar também no sol, junto lá com a nossa bola, certo? Tá. Vai ficar nesse formato. Olha aí. Interessante. Esse é o formato. Fica exatamente o formato, né? É. Ó, quer ver, Rogério? Eu acho que vou até colocar aqui, pra nossa amiga ver direitinho. Ó. Ó lá. Dá pra ver direitinho, né? Tá vendo? Ótimo. Secou, quando ela seca bem, ela sai daqui. Certo. Tá? E esse aqui é a parte de baixo, ó. Tá vendo? Percebe que aqui ficou bem retinho? Porque ficou encostadinho aqui. Com essa técnica de utilizar uma base como essa, que você consegue criar os vasos. Vários vasos. As outras técnicas ali que nós temos, que você trouxe, né? É. Então, é da mesma forma. É da mesma forma. Você vai passar o endurece no barbante, como eu passei aqui, e depois você só vai enrolando. Pode ser numa bola, pode ser num vaso, pode ser num vidro, que fica muito bonito, né? É verdade. Então, Rogério, aí secou todas as nossas peças, né? Que eu deixei secar no sol. Certo. A nossa bola secou. Tá. Certo? Aí, o que que eu vou fazer aqui? Vou furar ela. Você vai furar? É, pode furar ou pode tirar o pino, mas aqui eu quero furar. Tá. Não é legal? Não dá aquele medo. Nem faz barulho? Nem fez o barulho, mas eu pensei que ia fazer, certo? Ah, certo. Aí eu vou tirar a sacolinha, botar assim pra dentro, ó. Tá. Porque esse aqui eu quero fazer um buraco maior, que é a boca do vaso. Certo. Certo? Então, com a minha tesoura, eu vou cortar. Aí você fala, não vai desmanchar? Quebrou a tesoura. Quebrou a tesoura. Ó, é pra mostrar que o endurece é bom mesmo, hein? É bom mesmo. Olha só. É pra mostrar que o endurece, endurece mesmo. A Carmen conseguiu quebrar a tesoura. Aí você pega uma tesoura mais forte que a minha, porque eu trouxe essa, daí eu acho que eu já usei ela muito lá na minha casa, né? É, olha... E por isso quebrou. Mas é bom mostrar isso, Carmen, porque mostra que o endurece... Mostra que realmente ficou durinho, ó. Já saiu a bola daqui. Enquanto a produção arruma uma tesoura pra você, eu vou falar do kit, tá bom? Tá bom, né? Que hoje esse kit tá imperdível pra todos vocês. É pra você fazer essa técnica aí na sua casa, viu gente? A Vitrine do Artesanato tem o DVD de crochê endurecido, volume 2, com a Carmen. Inclusive, nós temos até imagens desse DVD pra mostrar pra vocês aí toda a facilidade com que você vai aprender. Seis aulas inéditas, viu? Aulas inéditas pra você utilizar, além de barbante, como vocês estão vendo aí, a fita, a fita de cetim, né? Que dá pra utilizar também. Dá, dá pra fazer a fita de cetim também. Olha as peças, cesto de roupa, cesto de piquenique, luminária, tem também o kit bebê com fita de cetim, essa é a sacola de mercado e também a cesta redonda, que é o bolo de fralda, viu? Aproveite porque esse kit tá completo demais, gente. Olha só, são os três cursos da Carmen. Além do volume 2, que nós já mostramos, você também receberá o volume 1 com outras mais sete aulas. Tiffany, quero ver se você é boa de conta, hein? Na matemática aí, seis aulas, mais sete aulas e ainda tem este outro também, DVD especial de Natal, com técnicas incríveis pra você já confeccionar para este Natal, viu? Eu vou até virar aqui pra mostrar pra vocês, ó, árvore de Natal, tem também árvore de Natal, tem, deixa eu ver aqui, peraí. Boneco de neve. Boneco de neve. Decoração de porta. Ah, tem o porta panetone também. É, tem uma meia também que você pode decorar na porta ou encher de bombom e dar de presente. Que ótimo. Ótimo. Ótimo mesmo, viu? Olha só, com este curso aqui, com os três DVDs, você aprende 19 peças. Acertou na conta aí, Tiffany? Ah, então tá certo. São 19 peças que você vai aprender com este kit completasso. Um kit completasso pra você fazer a técnica de crochê endurecido ou essa técnica que a Carmen está utilizando, tá certo? Olha só, vão três potes de endurece pra você. Três potes aqui. Olha só, que maravilha. Dá pra fazer muito. Cada pote, gente, tem 500 gramas. Então você pode utilizar pra fazer muitas, mas muitas peças mesmo, viu? Realmente rende bastante e vão três potes de endurece pra vocês nesse kit. Além disso, pra você clicar agora e dizer que está assistindo ao Arte Brasil, a vitrine do artesanato vai mandar também, olha só, a cesta de pão. Essa cesta de pão aqui. Já pensou, gente, você tomar um cafezinho da manhã ou servir um pão pra sua esposa, para o seu maridão, na cama com essa cesta aqui? Hein, Valdemar? Fica bonito, hein? Vai ficar bem na fita, hein, Valdemar? É... Olha só. Então você vai receber este... Essa cesta de pão feita pela própria Carmen e mais um pote de endurece, ó. Mais um pote de endurece você receberá. Então, ao todo, comprando esse kit completasso de crochê endurecido, você receberá quatro potes de endurece, viu? Dão dois quilos, dois quilos de endurece. É muita coisa, hein? É muita coisa mesmo. Aproveite, então, pra pedir agora o seu kit 0 operadora 11, 3382-2000 ou comprar pela loja virtual vitrindoartesanato.com.br. Ok? Enquanto a produção ainda vai arrumar uma tesoura pra Carmen, nós vamos pro rápido intervalo e voltamos já, já. Aguenta aí que eu já tô voltando, hein? Música Já estamos de volta com o Arte Brasil. Agora eu quero que você, minha amiga, você, meu amigo, me ajude a divulgar este programa em todo o Brasil. É o Arte Brasil, levando muito artesanato, muita criatividade pra todos vocês que estão aí em casa. Porque o artesanato, ele tem todo um papel social. Às vezes a gente pode se sentir não muito feliz ou naqueles dias difíceis. Faça artesanato. Eu tenho certeza que vocês aí de casa irão se sentir bem melhores, viu? Então, mande a tristeza pra bem longe fazendo artesanato, tá certo? E você já sabe, de segunda a sexta-feira, às quatro e meia da tarde, aqui no Canal Rural, você aprende tudo isso e muito mais, viu? Hoje a Carmen tá aqui, a Carmen até quebrou tesoura hoje aqui no nosso programa, viu? Ó o estado da tesoura que a Carmen deixou com o Enduré. Foi bom pra gente rir, né, Rogério? Você falou, manda a tristeza pra fora e vamos dar risada agora e enrolar. Ó, hoje a Carmen tá mostrando aqui pra gente. Não, gente, mas já tem outra tesoura boa aqui. A produção já arrumou uma outra boa aí também. Uma outra tesoura boa também, ó lá. É muito fácil, né, Rogério? Olha, tá vendo? Você que ligou até agora pode assistir o vídeo. É que aquela lá já tava com defeito. Pode rever essa aula acessando o nosso site, tá certo? Ó. Ô, Carmen, então você só aumentou aqui, né, cortando com a tesoura. Muito cuidado nessa hora, tem que ter uma tesoura boa aí. Boa, é. É, porque o Enduré te deixa bem firme mesmo. Ótimo. E aí, Carmen? E aí, agora, o TNT que a gente colocou por cima da sacolinha plástica, né, ele ficou aqui e até serviu de forro, tá vendo que bonito? Certo. Se você quiser, dessa bola, fazer uma luminária, que eu tava tanto falando de luminária, dá pra fazer, gente, porque é só vir com o fio, né, e dar um jeitinho de prender aqui e fica uma linda... E deixa o TNT também? Deixa o TNT, que vai ficar lindo. É, olha só. Pode até botar um TNT de outra cor, se quiser, né? Vai sacar. Aqui já é duas aulas em uma só. Então, aí, se eu quero deixar, botar um vaso aqui, daqueles que a gente compra natural já pronto, e colocar aqui dentro, e deixar bonito, e depois quiser jogar água nele, né, é só eu pegar a resina, essa resina impermeabilizante, com o pincel, eu acho que agora dá pra ver bem aqui dentro, né, onde que eu viro, Rogério. Aqui. E vou pincelar tudo aqui dentro, ó. Certo. Tá vendo, ó, com a resina. Como se eu tivesse pintando, gente, ó, muito fácil, ó. Certo. Certo? Então, aí, ele vai ficar todo impermeabilizado. Tá. Certo. Isso aqui, em 10, 15 minutos, tá seco. É só isso que a gente tem que fazer. Pode até passar um pouco mais aqui no fundo, ó. No fundo, pode passar duas mãos de resina, ó. Passa uma, espera secar, cinco minutos depois, volta e passa outra. Tá. Porque essa resina, ela impermeabiliza. Então, eu vou colocar um vaso aqui de flores natural, e depois eu posso tá jogando água sem tirar ele daqui. Certo. Cê entendeu? Então, é isso, Rogério. Impermeabilizou? Vamos colar o suporte dele, que é esse daqui, certo? Tá. Ó, a bola assim, ela fica caindo, ó. Tá até me ajudando a segurar, né? Verdade. Então, aí, eu vou fazer o quê, ó. Vou ajeitar bem, pra centralizar bem aqui, ó. Assim. Eu não sou muito boa nisso, não, mas eu consigo devagarzinho, né? E venho com cola quente ou cola branca. Tá. Pra falar a verdade, eu prefiro a cola branca, mas a cola quente é muito rápido. Você já faz na hora, né, Rogério? Com certeza. Porque seca o óculos. Ó, pra não dar defeito, eu faço assim, ó. Ó, já tá no lugar e já vou colando. Ó. Ó. É muito rápido a cola quente. Quer que eu te ajude? Aí, ó. Por isso que eu gosto da cola quente. Ó, tá dando pra ver direitinho, né, Rogério? Tá. Ó, só fazer toda a volta. É só fazer toda a volta. A mesma coisa você faz na parte superior. Então, aí aqui eu vou fazer isso também. Tá. Ó. Essa parte maior aqui, ó. Porque se eu fizer assim, ele vai ficar meio estranho. Fica bonito também, né? Fica. Mas eu gosto de deixar ele mais vazado, ó. Certo. Então, aí eu vou colar ele assim também. Vou ajeitar bem a posição. Tá. E venho com a cola quente. Acertando os pontos onde dá pra firmar. Tá. Deixa eu arrumar ela aqui. Pronto. Ficou melhor. Ó. Você vai colar conforme o jeitinho que vai dar pra você, né? Uhum. Então, você vai fazer isso na volta toda. Pronto. Colou? A gente vai precisar de uma decoração. Verdade. Tá torto, Rogério. Calma, mas pode. Mas pode. Hoje é o dia da risada e do enroladinho. Mas pode. Mas tá torto, mas tá fecha. Gente, vamos arrumar. Ah, não. Aí pode descolar e fazer certinho, né? Agora tá certo. Agora tá certo. Agora tá? Agora tá. Então tá. Pra fazer o enfeite, você utilizou um barbante colorido aqui, né? É, pode fazer de duas cores ou pode fazer de uma cor só. Tá. Então, você pode fazer o barbante assim. Como é que você faz? Você torce ele e passa o endurece. Como é que você torce assim? É aquela coisa que não pega? Eu amarro lá na porta, né? E vou torcendo. Certo. Bem. Aí depois eu volto dobrando assim e ele já vai torcendo um no outro de novo sozinho. Ah. É muito fácil. O Pedro não te ajuda, não? Eu peço. Quando ele tá lá, eu peço pra ele me ajudar. Agora se ele não tá, eu amarro na porta. Quem não tem cão, né? Aí eu passo o endurece e deixo secar. E depois eu colo ele aqui, ó, com a cola quente também, ó. Tá vendo? Vem colando aqui pra cobrir essas falhas que fica assim. Já vai dar um detalhe. É. Aí pode fazer um laço. Ou você pode também, Rogério, só cortar aqui, ó. Assim. Vamos lá. Vou cortar aqui. Deu até medo da tesoura agora. E cola com a cola quente também. Certo. Então, você pode fazer ele colorido, né? Como desejar. Ou só assim e botar um laço, né? Que você queira. Ou você pode também, se não quiser fazer o enroladinho assim, torcer, você pode pegar somente o barbante, ó. Várias camadas de barbante, ó. Tá. Passa o endurece e o mesmo efeito. Passa aquilo em volta. E volta, ó. Que ótimo, hein, tá? E vem e faz um laço também, ó. Criativo demais. Ó, você vai decorar do jeito que você achar melhor. Porque você precisa passar isso aqui em volta. E assim já fica pronta a nossa peça, né? Deixa eu aproveitar. Ó lá. Aí corta assim. Pronto. Já fica o laço. E aí já fica uma outra sugestão. Deixa eu aproveitar e mostrar as outras peças que você trouxe aqui no nosso cenário, que estão lindas demais e você... E mostra como é criativa e fácil essa técnica, viu? Você pode fazer cestos assim, certo? Pode fazer bolas. E você também pode aproveitar para revestir potes de vidro. Porque esses potes custam tão barato que você pode aproveitar para revesti-los e deixar bem diferente aqui. E a ideia que a Carmen estava falando das flores naturais, olha, você pode fazer vaso. Ó quem trabalha com floricultura aí, ó. Que ideia bacana. Ou se você não tem uma floricultura, eu tenho certeza que no seu bairro tem uma floricultura. Então, que tal você ir oferecer os seus produtos, os vasos como esses, para as floriculturas da sua região? Olha aí. Já é uma oportunidade surgindo para você ter uma renda extra e ganhar um belo dinheirinho, viu? E para você também ganhar um belo dinheiro, aproveite para adquirir o kit de hoje da vitrine do artesanato. Um kit completo para você aprender crochê endurecido. É uma outra técnica para quem já faz crochê, viu, gente? Este é o segundo volume, certo? Onde você aprende seis aulas, certo? Seis aulas incríveis, peças diferentes, como vocês estão vendo aí. Olha só nas imagens. A Carmen ensina a você montar os moldes. Ensina você a fazer crochê e também trabalhar com outros tipos de materiais, como a fita de cetim. São seis aulas inéditas que você aprende para você abusar da sua criatividade. Olha a cesta de piquenique. Já pensou fazer um piquenique com essa cesta aí? Mas eu já falei que essa cesta está muito lá. E só tem fruta. Tem que ter mais coisa nessa cesta. Olha que peça. O bolo de fralda aí que passou aí, que você viu agora, a cesta que eu estou ensinando, tem várias dicas com essa cesta aí. Com esse mesmo passo da cestinha, dá para fazer caixa com tampa, cesta com alça. Então, não é só o bolo de fralda não, gente. Na hora que colocar o DVD, vai assistir várias dicas. Todo mundo vai adorar, viu? E aproveite, pois esse kit é completo, pois vão também os outros dois DVDs que a Carmen tem com a vitrine do artesanato. Esse aqui é o volume 1, onde você aprenderá sete aulas. Tem até bolsa, gente, que dá para fazer. Olha, tem luminária, frutas, cestas e uma grande variedade. E esse aqui, especial de Natal, com outras mais seis aulas. Ao todo, com esses três cursos da Carmen, você aprenderá 19 aulas, muitas peças mesmo, viu? E esse kit é completo, porque vão também os três potes de endurece, que vocês estão vendo aqui, cada um com 500 gramas, certo? E quem ligar agora e falar que está assistindo a Arte Brasil, vai receber a cesta de pão, já pronta. E mais um pote de endurece. Não tem desculpa, está bom demais. Mas faça o seu pedido ligando para o 0, operadora 11, 3382-2000 ou vitrine do artesanato.com.br. Vai ter ela para fazer muitas peças. É isso aí, Carmen. Obrigado, viu? Olha outra dica aqui que você pode fazer, olha lá, olha. Olha que bonito que fica também, colocar arranjos prontos, né? Carmen, não vai embora não, que você vai acompanhar com a gente no próximo bloco, depois do intervalo. Tem dicas de jardinagem, a gente volta já já. Já estamos de volta com o Arte Brasil. Hoje a Carmen participou aqui com a gente, ensinando uma peça linda. E agora, Carmen, nós vamos assistir junto o nosso quadro Dicas de Jardinagem. Pois você sabia que no inverno as plantas requerem um cuidado ainda maior? Então acompanhe através deste quadro. Vamos lá. No inverno as plantas requerem um cuidado todo especial. E hoje no nosso quadro Dicas de Jardinagem, você vai conhecer os cuidados básicos que devemos ter com as plantas nessa época do ano. E quem vai explicar para a gente, Edmilson, paisagista. Tudo bem, Edmilson? Muito obrigado por ter vindo. Olha só, você trouxe aqui alguns cuidados que a gente deve ter com as plantas no inverno. Por que que nessa época do ano as plantas ficam tão... requerem todo esse cuidado? Bom, nessa época do ano as plantas requerem esse cuidado devido a essa mudança brusca, né? O que que ocorre? A temperatura cai, a temperatura cai, a humildade aumenta. Então exige alguns cuidados no tocante de uso de fertilizante, uso de um defensivo, uso de alguns métodos para que as plantas possam suportar bem essa época do ano. E para isso a gente tem alguns produtos que é bem essencial para que as plantas fiquem mais fortes nessa época do ano. Mas é muito importante que a pessoa fique atento às quatro estações do ano. Ou seja, desde o início que você adotou sua plantinha, né? Então é importante que você venha tomando esses cuidados muito antes do pré-inverno, entendeu? É muito importante que venha seguindo uma tabela periódica de adubação, que venha seguindo umas dicas corretas de irrigação. Aí quando chega nessa época de inverno as plantas vão estar mais resistentes. Vamos começar então falando da irrigação. Quais cuidados a gente deve ter com as plantas? Bom, quanto à parte de irrigação. A parte de irrigação é uma parte que muitas pessoas... Como que eu faço para irrigar? Todo dia, a cada três dias, né? Nessa época a frequência pode ser menor. Nessa época a frequência diminui, por quê? O tempo está frio, a umidade está relativamente muito grande, né? Muito alta. Então o que a gente faz? Nessa época, normalmente é bom a gente verificar a presença de umidade do vaso. Quando você verifica que existe uma umidade predominante no vaso, não há necessidade de estar molhando, entendeu? Então você pode pegar no toque, com a mão, você sente, normalmente o dedo vem sujo. Você vem contraindo a terra, né? Tirando terra. Então não há necessidade de molhar. Quando você percebe que está muito esturricado, você vai molhando as plantas nessa época de inverno. Mas é muito importante que você não deixe as plantas ficarem totalmente isentas de água, né? Tem que estar sempre suprindo isso. E vamos sempre verificando direitinho para você não estar molhando em excesso, porque senão termina gerando uma podridão nas raízes da planta. Aí provoca uma necrose, a planta termina morrendo. É importante verificar isso aí. E cuidados de adubação? Você trouxe aqui alguns fertilizantes, né? Que são super importantes para a gente na hora de adubar aí essas plantas. Como eu te falei, todas as estações do ano, enquanto você tem sua plantinha, você vai tendo aqueles cuidados desde a adubação. Agora, quando chega nessa época do ano, é muito importante que você use adubos mais específicos. Para isso, a gente tem esse produto aqui, que é o clorito de potássio. É uma planta de fácil aquisição nas casas agropecuárias. O clorito de potássio é uma planta muito boa, porque dá resistência para a planta na época do frio, da friagem, entendeu? Um pouco antes de usar esse produto aqui, é bom usar também esse produto aqui, que é calcário também. Para você eliminar o excesso de acidez, tornando a planta, elevando a acidez, o pH ideal para a planta, para suportar também esse período de invernada, entendeu? Calcário, como é que você faz? Você dilui antes da rega, na água? Calcário, dependendo do tamanho do vaso, você pode usar uma colher de sopa em função do tamanho do vaso. Mas, normalmente, uma colher de sopa é para um vaso de uns 40, 50 centímetros de boca. É um produto muito bom. E esse outro produto aqui, qual que é? Esse outro produto aqui é a ureia. A ureia é um produto nitrogenado muito bom para, nessa época do ano também, a folhagem da planta ficar mais forte. Sair mais botões de flores e sair mais propagação de brutos, de folhagem, entendeu? Tem outro aqui. A torta de mamona também é um produto ótimo também, que tem quase a função do produto nitrogenado, né? É um produto rico em nitrogênio. A torta de mamona é um produto fácil que encontra até mesmo nas floriculturas. E é ótimo também para você usar nessa época também, para fortalecer a parte de folhagem da planta, tá? Ok, tem mais um outro produto, é isso, Edilson? É, a gente usa esses produtos aqui antes, como eu falei, na pré-temporada, antes de chegar o inverno, dependendo do tipo de planta, esses dois produtos. Porque aqui a gente tem uma... Usando esses dois produtos, a gente vai fazer a verdadeira composição de cal da bordalesa. O sulfato de cobre e a calvige, tá? Você pode usar uma proporção de 60 gramas de sulfato de cobre e 30 de calvige, para 10 litros de água. Então, nessa época, quando você tem um jardim e tem uma abundância grande de espécies vegetais, é bom você usar esse produto aqui, molhando bem as plantas, através de um pulverizador. Porque isso aqui vai dar uma resistência para a planta, para suportar bem esse período, né? Porque esse produto... Durante esse período de inverno, as plantas ficam muito suscetíveis a adquirir doenças fúngicas. Por conta do clima. Exatamente, por conta do clima. E esse produto aqui, ele vai dar total resistência para a planta. É um produto bem... não é agressivo ao meio ambiente. É um produto muito recomendado. E substitui outros agrotóxicos, porque existem outros agrotóxicos mais pesados. Mas esse daqui, não. Esse daqui são produtos mais fáceis de adquirir e fáceis de manusear também, entendeu? Ok. Essas são dicas importantes para a gente entender um pouco, né? Porque às vezes as nossas plantas, as flores, nessa época do ano, ficam mais fragilizadas. E a gente tem que ter um cuidado. Não só nessa época, mas como Edmilson relembrou muito bem, o ano todo elas requerem todo um cuidado. Não é isso, Edmilson? Exatamente. Vamos passar a nos preocupar com as quatro estações do ano, né? Desde o momento que você tem a plantinha, chegou na tua propriedade e já começa a ter cuidado. Agora, quando chega essas épocas do ano, de inverno, é bom você ficar, redobrar as atenções, né? E usar esses produtos aqui, que é simples de encontrar no mercado. Usando esses produtos, você vai ter planta sempre bonita, sabe? O ano todo. O ano todo. Obrigado, viu, Edmilson? Obrigado, eu. É isso aí. Essa foi a nossa dica de jardinagem de hoje. Para todos vocês, gostou, Carmen? Ai, eu amei. Muito boa. É sempre bom, né? Ter todo esse cuidado com a natureza. Eu não sabia que, principalmente nessa época de inverno, as plantas precisavam de mais cuidados. Eu também não sabia. Eu achei que elas iam ficar mais vivas, mais bonitas, né? Porque está tempo úmido e frio. Está vendo? Está vendo como foi bom você dar essa dica para a gente, Rogério? É, isso aí. E a gente? E para você que quiser aprender tudo sobre plantas, você pode acessar o site do nosso programa, www.programaartbrasil.com.br. Lá você encontra, só digitar em busca, jardinagem, você vai rever todos os vídeos já exibidos aqui no nosso programa, tá certo? Carmen, muito obrigado, viu? Qualquer dia a gente se encontra lá no Shopping Day, tá bom? Se Deus quiser. Obrigado a todos vocês pelo carinho, de coração, obrigado mesmo pela sua audiência, viu? Beijo grande, fique com Deus, fique na paz, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.